Depois de muito tempo, muita demora, muita espera. Demorou, mas chegou, galera. Finalmente, estamos trazendo aí o vídeo dos UVLs. E aí, galera, vocês estão bem? Por que eu estou daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje, trai aqui para vocês, finalmente, conheça os aliens UltraVersionLights. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora para o vídeo. Galera, o papo é o seguinte. A gente tem aí os pop-ups de Benéis, né? Pronto. Mas muitos deles foram perdidos, não foram encontrados. Mas a gente pode ter acesso a esses pop-ups, sim, se a ItBiomex liberar. Eu vou deixar o link aí na descrição para vocês assinarem uma petição para a gente pedir, implorar e chorar para a ItBiomex liberar para nós, viu, galera? Então, eu conto com vocês para a gente ter esses pop-ups em mão, galera. Assine aí. É de graça. Não custa nada. Só sua assinatura aí. Quanto mais gente tiver, melhor. Então, galera, o que são os aliens UltraVersionLights? Primeiramente, vamos explicar aqui o que é o Ben 10 Amino, né? Porque são formas de ir lá, né? O Ben 10 Amino é uma comunidade que eu vou deixar o link aí na descrição que é um metaverso, entendeu? Dentro lá tem um metaverso que é diversidades crossovers. Ou seja, não é só Ben 10. Tipo, tem Ben 10 lá, mas tem outras franquias que você pode misturar lá, entendeu? Fazer crossovers, tipo, sei lá, o Goku com o Omnitrix pode ter lá, entendeu? E também tem várias energias de diferentes mídias que existem lá, entendeu? Como o Mana de Ben 10, o Chakra de Naruto, o Ki de Dragon Ball, entendeu? Todas essas energias, existe uma que reina lá, que é o Hax, né? Eu já falei bastante aqui do Hax, das formas, né? Que o Hax pode proporcionar, mas basicamente assim, o Hax é a energia mais poderosa de todas que você tendo acesso ao Hax, aí o domínio dele, que é uma coisa que não é fácil, galera. Tipo, cara, praticamente ninguém no Omnitrix domina o Hax, entendeu? É muito difícil. Os personagens podem ter acesso ao Hax dependendo, assim, do evento que pode ser utilizado, entendeu? De determinada situação ali, algum evento metaversal, aí vai ser usado o Hax, entendeu? Mas no geral, é muito difícil, cara. Ninguém domina o Hax, sabe? Porque ele é muito poderoso. Mas sendo dominado, ele pode modelar qualquer coisa, o que você quiser. Por exemplo, você gosta muito de Kulk, pronto. Aí você coloca toda a sua força, toda a sua energia naquele Kulk, naquele seu desejo, naquele seu prazer por Kulk, e aí você mescla o Hax naquilo ali, aí você cria as formas Ultraversion Kulk. Sim, existem essas formas e vocês deixarem muito like, comentarem aí, hashtag, Agens Ultraversion Kulk, eu faço um vídeo sobre eles, beleza, galera? Comenta aí. Mas assim, nisso, né, o Hax já criou várias formas alternativas que eu fiz vídeo aqui no canal, né? Como os Ultra Supremos, os Agens Primordiais, também as formas Ultraversion Dark, tudo vai estar aí no card, né, os vídeos correlacionados a essas formas. E hoje temos aí as Ultraversion Lines que os UVDs e os UVLs são correlacionados, galera. Por quê? Por causa que é assim, os UVDs, eles surgem do quê? Além do Hax, é o Hax misturado com a Dark Energy. A Dark Energy é uma energia que existe na Mino e você consegue ela se você fizer ações malignas, entendeu? Pode ser uma açãozinha bem pequenininha, você vai ter uma certa quantidade de Hax, né? No caso, uma pequena quantidade. Mas ao decorrer do que você for aumentando aquela malvadeza, entendeu? Você for ficando cada vez mais mal, né? Fazendo ações muito, muito mais malvadas, aí o nível Dark Energy em você também vai aumentando, entendeu? Então se você tiver uma grande quantidade de Dark Energy e tudo, misturar com Hax, você pode chegar a conseguir aí a forma Ultraversion Dark, entendeu? É assim que elas nasceram. Já a forma Ultraversion Light é o contrário, entendeu? Aí você tem a Light Energy, entendeu? Ela é concebida ao ser que fazia ações boas, ações nobres e puro coração, entendeu? E os UVLs são isso, são seres puramente bons. Só que eles são tão bons que são maus, entendeu? É um conceito tipo o Fogo Tão Frio Que Queima, do Free Ange Supremo, né? Fogo Tão Frio Que Queima, sabe? É um bem tão do bem que acaba sendo mal. Por quê? Por causa que nisso deles serem bem, eles acabam fazendo ações que podem causar o mal a alguém, entendeu? É tipo assim, o Uriel, né? Que eu chamo o VL, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ele. O plano dele é tirar todo o mal do Metaverse Omnino, entendeu? Então isso vai tirar o livre-arbítrio e vai forçar todos os seres a ser do bem, entendeu? Vai ter o livre-arbítrio, sabe? Tipo, é uma coisa que o bem, a gente sabe, na série ele optou por não fazer. Tipo, tirar o livre-arbítrio das pessoas. Porque o livre-arbítrio é inerente a todos, como ele falou na cena. O que você fez? O que eu disse que ia fazer. Transformar os esotéricos da Terra em humanos com o livre-arbítrio que é inerente a todos. Então o plano do Uriel é basicamente isso, entendeu? E todos os seres do Metaverse Omnino estão apoiando eles, sabe? Eles veem tão do bem que se eles matarem alguém, mesmo assim eles vão ver eles como os do bem, os heróis, entendeu? E os seres que não querem isso de jeito nenhum são os Uvds, entendeu? Por causa que os Uvds eles ficam mais fortes ao decorrer que o mal se propaga. E no Metaverse Omnino existe mais mal do que bem. É tipo, não é uma coisa equilibrada. É 80% mal e 20% bem, por exemplo, entendeu? Aí o Uriel, os UvL, né? Eles querem fazer com que seja tudo do bem, entendeu? É tipo assim, os Uvds só não lutaram com o VL, né? Por causa que os Uvds estavam na Matrix e tudo, né? Os Uvds, se eles também tivessem, você tem uma luta danada, né? Então os encarregados de derrotar os Uvls são quem são os heróis aí do Metaverse Omnino. Que são personagens que aparecem lá no canal do Lukezinho. Então meio que eles seriam os vilões pra todo o Metaverse Omnino. Porque pra todo o Metaverse os Uvls eram do bem. Mas pros heróis eles estavam sendo os vilões. Mas agora que já é explicado, vamos conhecer cada um deles. Lembrando, galera, que a ordem aqui não vai ser tipo a ordem de aparição. Quer dizer, vai ser só que invertida, sabe? Em vez de ser do Chama ao Fantasmático, vai começar do Fantasmático e terminar no Chama. Essa é a ordem aí do mais fraco ao mais forte, sabe? Então vamos começar aqui com o Fantasmático, o VL. Que ele é basicamente a representação de quem? De Lucifer Morgens, tá? Isso mesmo, galera. Tipo, só que ele antes de se rebelar contra Deus. Isso no Omninoverso, né, galera? Porque lembrando aqui que tem muita gente que pode dizer Ah, tratar sobre isso é satanismo, não sei o que, isso é aquilo. Mas assim, galera, no meu ponto de visão isso aí não tem nada a ver. Tipo, a história dos Uvls é baseada um pouco na história bíblica e tudo. Mas não é um desrespeito, galera. É só uma nova interpretação de uma história que já existe. Mas tipo, a história que tá na Bíblia tá ali. É ela, entendeu? Tipo, ele não vai mexer em nada. A história dos Uvls é só baseada. É uma reimaginação, só que de um ponto de vista de pessoas geeks, entendeu? Pessoas que gostam de desenho, né? Colocando bendéis ali, os alienígenas do bem no meio, entendeu? Então, tipo assim, trazer algo que tem Lúcifer ali não é como se fosse um satanismo, entendeu? Não, é só utilizar a história de uma outra maneira, entendeu? De uma maneira ali que não seja um desrespeito. Mas que é baseada numa história que já existe, beleza, galera? Então, assim, o Fantasmático, o VL, ele é o Lúcifer Morgan Star, né? Então, os poderes dele são poderes de luz e também de fogo. O que é irônico, assim, com o Fantasmático convencional. Que a gente sabe que a fraqueza dele é a luz. Então, é como se ele tivesse evoluído pra perder essa fraqueza. É tipo o Fantasmático Supremo que apareceu num vídeo. Faz tempo que eu postei esse vídeo, que foi uma parceria até com o Lukezinho. É que o Fantasmático Supremo tem esse conceito, né? De que pra vencer a fraqueza da luz, ele evoluiu pra ter um fogo sombrio, entendeu? Então, é como se o Fantasmático, o VL, ele tivesse esse conceito. Só que como ele é um UVL, entendeu? É uma forma Ultra vs. Light. Ele é muito mais poderoso, né, galera? Tipo, ele tem um fogo ali que ele pode utilizar conceitos que você nem imagina. Por exemplo, ele poderia usar esse fogo dele pra queimar o próprio fogo, entendeu? É um fogo muito poderoso, sabe? Tipo, é um nível meta de fogo. Então, é algo assim que é absurdo, galera. Mas, tipo assim, como o Fantasmático, o VL, ele é dos UVL o mais fraco, né? Ele acabou perdendo aí pro Agano, por exemplo, né? Os vilões aí da Amino. E ele usou o Fantasmático, o VL, pra se transformar aí no Agano, o VD, né? Interessante. Ele usou um VL pra virar um VD. Mas, mesmo assim, o Fantasmático, o VL, não deixa de ser muito top, né, galera? A aparência dele aí tá massa demais. É um zizquer ali, com as paradas de luz, de fogo e tudo. É massa demais. Mas, vamos agora para o Ultra ter o VL. Bom, como é que funciona a história dele, a criação desse alien? É basicamente assim. Temos esse personagem aqui, que é o Ed, né? Um dos heróis lá da Amino, que vai aparecer, inclusive, em Destiny Heroes. Os UVL, assim, vão aparecer também, né? Mas, enfim. O Ed, ele se encontrou com um Ed alternativo. Ele apoiava, né? Os planos aí dos UVL, né? Do Uriel e tudo mais. O Ed, que a gente conhece, não. Ele tava contra, né? Obviamente. Mas, enfim. Esse Ed alternativo, ele controlou lá uma espada muito poderosa. Aí, ele fez uma mistureba ali. Transformou no Ultra T. Aí, ele se incrementou na espada. Misturou ela com o Hax. E, assim, foi criado o Ultra T, Ultra Version Light. Exatamente, galera. E, assim, ele tem um conceito parecido com o Ultra T Primordial. Que já apareceu aqui no canal. Até rimou. Que é, basicamente, ele poder incrementar qualquer coisa. Tipo, não só tecnologia. Mas, qualquer genética, assim. Qualquer coisa que existe, ele pode aprimorar, entendeu? Inclusive, o inexistente. Porque, tipo assim. Quando você fala em incrementar tudo. O nada também faz parte do tudo, entendeu? É o meio complexo de você entender. Mas, para pensar, faz sentido, né? Então, por exemplo. Ele poderia ter acesso a coisas que não existem mais. Vamos supor aqui que os heróis do Homem Noverso. Batam aí da existência os UVL. Beleza. Só que aí é como se ele nunca tivesse morrido. Por quê? Por causa que o Ultra T, UVL. Ele já tivesse agido. E feito com que ele já não tivesse morrido. Porque ele tem acesso a coisas que não existem, entendeu? É um paradoxo da molesta. É, mas é assim que funciona. Aí você pergunta. Ah, Daniel. Mas, beleza. Os UVL foram derrotados. E por que o Ultra T, UVL não fez isso? Por causa que o Eddie não sabia dominar esse poder, sabe? Esse poder aí de ter acesso ao inexistente do Ultra T, UVL, entendeu? Mas, em compensação. Inquisito e aprimoramento genético ele tinha. Tanto que ele aprimorou aí os poderes do Tavin, né? O personagem aí dos heróis do Homem Noverso, né? O personagem Cronolock e Atemporal Lock. Ele absorveu e superou Cronolock, né? Diferente do Aquático, UVL, que ele não superou. Engraçado, né? Porque o Ultra T, UVL é mais fraco que o Aquático. Ele conseguiu superar, né? Mostrou um nível de poder maior que o Aquático nesse quesito. Só que é aquela coisa, né? No totalitário, o Aquático, o UVL é sim mais poderoso. E aproveitando que eu tô falando dele, bora pro Aquático, o VL, né, galera? O Aquático, o VL é basicamente, ele começou com um peixinho no dilúvio, né? Assim, ele foi abençoado pelo quê? Ele foi abençoado pela genética Pisces Volant. Aí eu vou explicar uma coisa aqui, galera. Porque assim, no Homem Noverso, existem não os Pisces Volant. Existem os Pedros Volantes. É basicamente como se fossem os Pisces Volant diferentes, entendeu? Que a aparência deles é a mesma do Aquático lá da abertura, entendeu? Ele não tem uma aparência, uma coloração diferenciada. Pronto. Esses são os Pedros Volantes. Aí, no caso, o Aquático, o VL, ele é um Pisces Volant, entendeu? O Uriel, ele abençoou o Aquático, o VL, né? Despera a ser um Pisces Volant, não um Pedro Volante. E assim, quando ele foi abençoado e tudo, né? Ele se tornou aí o VL topzão, o resplendor da luz. Ele não se lembrou da vida dele quando ele era o peixinho do dilúvio, né? Porém, quando ele absorveu os poderes do Tavim, e aí ele se tornou Cronoloque, né? Ele acabou não superando isso. Por causa que assim, Cronoloque é você viver o presente, o passado e o futuro ao mesmo tempo. Então, ele se lembrou que ele era um peixinho ali e tudo, e ele não aguentou, cara, isso, né? Tipo, ao mesmo tempo que ele era um VL topzão, ele era um peixinho também, entendeu? Tudo no mesmo tempo, presente e passado para o futuro, sabe? Só que assim, galera, o Aquático, o VL, ele tem um conceito muito da hora, que é basicamente, ele tem um conceito da água, entendeu? Ele é a representação, a manifestação da água, que é uma das coisas mais fundamentais de toda a vida, juntamente com a Arca de Noé, entendeu? Portanto, que ele tem essas partes aí de madeira por causa disso. Ele representa a Arca de Noé, que é um evento ali que é muito importante para a história. Então, o Aquático, o VL, é perigoso de ser derrotado, entendeu? Por causa que, se ele for derrotado, ele vai afetar, por exemplo, a água, vai afetar o dilúvio, entendeu? Então, é assim que ele tem um conceito, assim, bem criativo, bem da hora, né, galera? É realmente um VL muito importante. E o controle de água dele é um negócio, assim, que é absurdo também, né, galera? Porque até falando do Aminoves, o bicho pode usar água sólida, pode usar água nos estados da matra que nem existem, entendeu? Pode usar água no condensado de Bose em Einstein, pode usar água flamejante, fogo líquido, entendeu? Também tem um controle da bioluminescência, né, por causa da anteninha que ele tem, né? Então, galera, o Aquático, o VL, para mim, é um dos meus favoritos, galera. Com certeza. O bicho é top demais. Vamos agora para o Insectoide UVL, que é assim, galera. É engraçado o que aconteceu com ele, porque é assim, o Insectoide UVL é um UVL bem poderosão e tudo, só que ele foi nerfado pelo Uriel, pelo chama UVL, né? Por quê? Dessa joias que tem nele, né, pronto. Era basicamente assim, essa joia estava espalhada por essa dimensão, mas se você destruísse essa joias, o Insectoide UVL era derrotado, entendeu? Só que, assim, isso não é uma coisa natural dele, foi uma coisa que o Uriel colocou por causa que o Insectoide blasfemou contra o Senhor uma vez, entendeu? É por isso que ele tem essa fraqueza. Mas, assim, galera, não se deixe enganar por essa fraqueza aí, por causa que o bicho é poderoso, porque basicamente ele é a representação de todos os deuses egípcios. Ele pode usar maldição egípcia. Pensa aí nas maldições egípcias mais perigosas. Pronto, Insectoide UVL pode fazer, cara. Ele não é pouca coisa, não. Inclusive, a ponto de curiosidade do Isneriô, ele pode fazer também maldições egípcias, né? No caso, se ele for usado aí no controle do Mestre, né, ou bem treinar ele e tudo, aí ele pode fazer. Mas não é só isso, né, galera? Também a gosma dele fica mais poderosa nessa forma, né? Também tem esse conceito aqui. Cara, é muito maneiro, seu gostoso! Isso aqui é como se fosse um poder aí, sim, do Insectoide UVL, porque ele é tão glamuroso de um jeito assim que pode afetar os seres ao redor, entendeu? E indo pro próximo, temos o Massa Cinzenta, que pra esse tem dois, né? O Massa Cinzenta UVL-X e o Massa Cinzenta UVL-Y. O X, ele tá sentado no Trono de Móveis, sim. O mesmo Trono de Móveis da DC, né, que é um Trono que se você sentar nele, você ganha um monte de poder, né? O Flash já sentou, o Batman já sentou, o Massa Cinzenta sentou e ele se tornou muito poderoso por causa disso. Já o Massa Cinzenta UVL-Y, ele é a representação de algo da Marvel, que no caso é o Coração do Universo. O mesmo Coração do Universo que o Thanos utilizou e ficou mais poderoso que o Thanos com a manopla do infinito e derrotou muitas entidades poderosas da Marvel, entendeu? Sim, galera, se você pergunta se esse bicho aqui é inteligente, ambos são muito inteligentes. Inteligentes ao ponto de que nada pra eles fica sem solução. Eles sabem tudo, tudo que tu perguntar pra eles, eles sabem. A desvantagem é que a gente tem a arrogância, por quê? Porque o Massa Cinzenta não tem uma personalidade própria, ele tem a personalidade do bem, como a gente sabe. Então, o Massa Cinzenta UVL-X e Y, eles perderam por causa disso, entendeu? A inteligência é demais, só que a arrogância é demais também. Tipo, o Artropa de perto desse bicho aqui, eu acho que não é nada, entendeu? É humilde. Aí você pensa assim, o Massa Cinzenta UVL já é arrogante, imagina o Artropa. E o Artropa do UVL já existe, viu, galera? É uma parte 2 aí, ó. Mas, galera, caso você não tenha entendido a referência, eles são X e Y, referência a Pokémon, né? As Mega Evoluções, tipo, o Massa Cinzenta UVL-X seria o Mar da Hora e tudo, né? Ele é azul, seria uma referência ao Mega Charizard X. E o Massa Cinzenta UVL-Y, mais simplão e amarelo, seria referência ao Mega Charizard Y. Vamos aí ao Quatro Braços Ultra Version Light. Ele é muito da hora, galera, né? A aparência dele e tudo, né? Bem doidão. E ele é o Seis Braços, né? Mas Quatro Braços, não. Mas, assim, ele é totalmente um contraste com o Quatro Braços Ultra Version Dark. Temos a aparência dele aí, galera. E, tipo assim, se vocês lembram do vídeo dos UVD, o Quatro Braços UVD, mesmo sendo mal, ele tem o poderes dos deuses. Agora, o Quatro Braços UVL é o contrário, ele tem o poderes de todos os demônios, entendeu? Então, essas são duas formas que se contrastam. E eles ainda são irmãos, embora um seja o UVD, o outro é o UVL, como são irmãos. Bem interessante isso, né? Indo aí para o XLR8, o XLR8 Ultra Version Light, ele é um anjo, galera. Porque, assim, na história do Aminoverso, né? Tem o Enoch, né? Que ele foi escolhido por Deus para ser levado aos céus e para se tornar o Metatron. Aí, os anjos que foram buscar ele foram o XLR8 UVL, que a gente não sabe qual é o anjo que ele representa, mas ele é um anjo. E o outro anjo eu vou falar daqui a pouco. Mas, assim, galera, pode ter certeza que o bicho é rápido. O bicho é tão rápido que ele não tem a Yggdrasil, né? Aquela árvore lá, né? Que serviria para sustentar o universo. Pronto. Ele criou uma para sustentar todo o Multiverso, entendeu? E, além disso, ele tem uma eletricidade, assim, podendo ter o poder de todos os deuses com o poder da eletricidade. Tipo Odin, Thor, inclusive ele tem até o próprio Mionia aí, né? E se você prestar atenção na aparência dele, ele lembra muito o XLR8 Omniturnado, né? Mas é de propósito, viu? Por causa que era para fazer essa referência ser um XLR8 mais energizado, entendeu? Assim, para mim, com certeza, inquisito a aparência. Ele está muito da hora, galera. Eu gostei demais da aparência dele. Vamos entrar aqui agora no top 3, que são os UVL Metapotente, a Trindade, começando aí pelo Diamante Ultra Version Light. Uma curiosidade aqui, galera, é que o Diamante Ultra Version Light e o Diamante Ultra Version Dark tem a mesma aparência, assim. É curioso, né? O VD e o UVL ao mesmo tempo. Então, eles têm os mesmos poderes, mesmo aparece tudo. Só muda que um tem a Dark Energy, né? E o outro tem a Light Energy. O que é que esse bicho é? Basicamente, a representação de todos os seres de silício da Amino. Tem muitos seres poderosos feitos de silício existentes no Meta Version Light. Tem o Blackstone, tem o Crono Beard, tem um monte aí, galera. E o Diamante Velho representa todos eles. E assim, sabemos que o Diamante convencional não é feito de Tadenita, né? Mas, o Diamante Ultra Version Light, ele representa todas as Tadenitas do Amino. O Lukezinho fez um vídeo aí de todas as Tadenitas que existem lá. Se você quiser conhecer mais das propriedades, das capacidades delas, veja o vídeo do Lukezinho, beleza, galera? Mas, basicamente, o Diamante, ele representa isso. Tudo esse Diamante que tá... É muito da hora, cara. Ele tem como base a aparência do Diamante Cromazá. Diamante Cromazá, vocês sabem que eu tenho um carinho grande por ele, é um ánimo muito da hora. Mas, bora pro próximo. Vamos aí para o Besta Ultra Version Light, ele tá muito massa. E ele é o segundo anjo que tava junto com o XLR8 UVL pra levar o Enoch e ele se tornar um Metatron. A aparência desse beijo também tá muito legal, né? O Besta Angelical. Se você notar na boca dele, nos dentes, são DJs, sim, galera. Pode até dar uma mordida congelante ou até uma mordida misturada com paralisia, né? O que o Mega Olhos fez, galera. Não sei se vocês já perceberam, mas no clássico, no episódio do BN10 contra os 10 negativos parte 2, o Mega Olhos usa eletricidade com gelo, né? Pra atacar o Clancy, né? Ele paralisa o Clancy e ao mesmo tempo congela, entendeu? É algo bem curioso que o Besta Velho também pode fazer. Mas o poder dele principal é semelhante ao do Besta Primordial, que já apareceu aqui no canal, né? Basicamente, se ele tiver você como um alvo, você pode tá no quinto dos infernos, você pode tá onde Judas perdeu as botas, pode tá na inexistência, pode tá no lugar que for, ele vai te achar, entendeu? E a questão de segundos, ele é muito rápido, tipo, ele... o nível de velocidade dele é comparado ou até maior, né? Porque ele é mais poderoso que o XLR8 VL. Pense num bichinho rápido, viu? Procure o Daniel... Já. Entendeu, né? Tipo, você não precisa nem especificar quem é a pessoa que você quer, sabe? Tipo, o Besta Velho já vai saber do que é que ele tá falando antes mesmo dele terminar de falar de quem é. Ele tem um instinto além de caça realmente muito poderoso. Mas mais poderoso que ele só o chama Ultraverse Online, o Uriel, sim. É, ele é o que representa aí o Arcanjo Uriel e tudo. Ele é extremamente poderoso, muito querido também entre os fãs ainda, né? A comunidade do Ominoverso. Porque ele é o cara que comanda tudo, né, galera? Que tá ali arquitetando o plano, tirar o livre-arbítrio de todos. Porque, tipo assim, não é que ele é contra os planos de Deus, tipo, de ter o livre-arbítrio. Não, ele ama Deus, entendeu? O negócio é que ele não concordou de ter o livre-arbítrio ali existente por causa que ele aprendeu que o mal é ruim, né? Então, por isso que ele queria que todos fossem do bem e assim tirar o livre-arbítrio pra que tudo fosse do bem. Pra ele estar certo. Tanto ao ponto de ele até influenciar o próprio Deus no Ominoverso, né? Tipo, no Ominoverso Deus também seria Omnipotente, Onipresente, Onisciente e ele já sabia o que ia acontecer. Mas pelo livre-arbítrio ele se deixou ser influenciado aí pelo chamo VL, pelo Uriel, obviamente. Mas, cara, não tem condição. O Uriel, ele é tão poderoso, o mais poderoso de todos que, na verdade, ele nem é um VL. Não. Ele é um HVL. Ele é uma forma além. Ele é um Hyperversion Light, entendeu? Ele parece com um VL, mas ele não é não. Mas ele é poderoso a ponta aí de nerfar um VL poderoso como um insectóide VL e prender a Dark Energy do diamante UVD pra ele virar o diamante VL. O bicho é tão brabo de um jeito. Ele é a manifestação da inteligência de Deus no Ominoverso, entendeu? Ele é mais inteligente que o Massa Cinzenta UVL-X e Y. Ele é mais inteligente que o Massa Cinzenta Ultraversion Dark, que é a representação da equação antivida da Marvel. Ou seja, ele é mais inteligente que você, assim como todo mundo. É mais inteligente que você, seu burro. Eu não sou burro, sou um gato. Seu gato burro. Na verdade, eu sou um yokai que parece um gato. Seu yokai que parece um gato burro. Ele absorveu os poderes do H no VD. Ele chega ao ponto, galera, que é um paradoxo por causa que por mais que ele tenha sido criado por Deus, mas ele vive tanto quanto Deus, assim no sentido que Deus antes de fazer a criação e o Uriel já estava lá, entendeu? É um conceito parecido com o Kino na Marvel, né? Que o Deus na Marvel estava lá antes da criação e tudo, né? No vazio e o Kino também já estava lá existindo. Embora ele foi criado pelo Deus na Marvel, entendeu? É um paradoxo muito doido que o Uriel e o Kino compartilham. O Uriel é o cara, entendeu? Tanto que eu nem chamo ele de chamo, velho. Eu chamo de Uriel mesmo. O bicho é brabo demais. O VL é mais da hora de todos e é isso. Olha, galera, esse foi o aí Usagens Ultraversonline. Comentário o que vocês acharam. Se vocês querem uma parte de dois. Cara, tem o VL para render uns par de vídeos aí. Então deixa aquele like, se inscreva no canal para se você seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!